E este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre o fim dos modos no GTA V, PC e o patch 350.1. Vocês viram que a Rockstar não demorou muito para lançar esse patch para travar todos os mods, nenhum deles mais funciona, isso porque a Rockstar não apoia ainda oficialmente os mods no PC. Eu acho também, eu acho na minha opinião, que é por causa do GTA V Online, a galera estava usando os mods não só no offline, mas sim nas sessões online e não em sessão privada e em sessões abertas ao público. Eu acho isso igual usar cheater em qualquer outro jogo, então a galera não tem medo de ser banida, essas coisas. Eu sempre falei, galera, quando eu mostrava os mods para vocês, eu falei, galera, vamos usar só no offline, não use no online. Não só por causa dos bans que você pode perder a sua conta, mas para não incomodar os players que estão jogando sem mod legalmente. A Rockstar não falou nada sobre os mods no patch deles, não falou nada nem no Twitter, nem no site deles, por enquanto. Até o update, vou falar para vocês o que eles fizeram nesse update, mas não tem nada sobre os mods. Eu acho isso meio chato, por quê? Porque o GTA PC, a maioria dos players estava feliz porque ia ter bastante mod nele, mas por causa do online, eu acho que o Rockstar vai combater esses mods. E se a Rockstar combater muito esses mods, os mods eles vão parar de fazer. Por quê? Porque você passa horas, horas e dias fazendo um mod que não demora 2, 3 dias e vai ser desativado pela Rockstar. Não sei se eles vão continuar fazendo mods para o GTA V ou vão voltar para o GTA IV e os GTAs antigos para continuar fazendo os mods tranquilamente. Isso é uma coisa meio triste, eu falei para vocês do meu lado, porque eu gostei bastante e me diverti bastante com esses mods no offline. Mas sempre tem aqueles que abusam e vão lá usando o online. Bom, vamos falar sobre as atualizações da 350.1 para PC. Bom, aqui vou citar alguns que eu achei legais e veículos na sua garagem não podem mais ser acidentalmente substituídos por veículos na rua. Cara, isso não aconteceu comigo, mas deve ser muito chato. Melhorada a estabilidade e corrigidos vários problemas de travamento ao mudar de serviço no GTA Online. Também não aconteceu comigo, não sei por quê. Mas se aconteceu contigo, escreve aí nos comentários, fale qual o seu problema aí. Outro problema que estava acontecendo com algumas pessoas é quando você aperta Shift Tab para abrir o menu da Steam e ele não voltava para o jogo. Só você fechando com Alt F4. Isso era muito chato também. O X1 mata-mata com veículos a partir do modo livre e agora devem iniciar corretamente com todos os participantes em veículos. Eu acho que não estava dando, o cara que estava em veículo não podia entrar no X1. Todos esses bugs, nenhum deles aconteceu comigo. Eu joguei bastante no online, no PC, mas nunca aconteceu comigo. Várias melhorias de estabilidade para o modo diretor e editor de vídeos. Isso aqui também achei legal. Vou deixar para vocês o link na descrição dessa atualização com todos os detalhes deles no site da Rockstar. Deixe sua opinião sobre os mods. O que você acha? Será que eles vão voltar? Será que não? Será que a Rockstar vai ficar lutando contra eles? E você acha isso legal ou chato? Beleza! A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e seja feliz! This is it, Marines! Let's get them! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri